Foi bonito, foi Foi bonito, te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais confundo, me doei, entreguei, fui fiel, chorei, chorei, hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê, hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. O que foi? Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Foi bonito, te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo, me doei, entreguei, fui fiel, chorei, 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 hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê, Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. A CIDADE NO BRASIL